Então, moçada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vamos trabalhar aí, moçada. A aula de hoje aí, né? Fala passada, meu amigo Leandro, seu lindo aí. Deixa aberto esse negócio, Leandro. Qual que é a ideia, minha amiguinha Marieta? A gente fez uma passada, moçada. Viu aí como é que foi a Revolução de 30? Hoje nós vamos seguir, meu amigo Caio, seu lindo aí. Vamos seguir como é que foi o processo do governo provisório do Getúlio Vargas. Primeira coisa, né? O Ercão hoje tá no Cefete. Hoje a gente tá vendo o Ercão do Cefete. Ó o Pedro aí, o Pedro de gravata. Que é isso? É bonito, hein, cara? O tijolão tava arrebentando um pedaço aí. Então, mas qual é a ideia, tijolo? O Ercão tá no Cefete. O Ercão do Cefete, ó. E aí, então, mata saudade de todo mundo aí. Vamos, meu amigo Leandro. O chat tá bombando aqui já. Chat bombando. Ah, que bonitinho que é, Marieta. Tá lindo demais. Eu nem achei ele. Ah, Princesa Renata, você tá aí? Que lindo também. Achei o Lincoln muito lindo mesmo. Um bonzinho ele. Gostei do livro. Sou fã do Lincoln. Dá lá pro Lincoln, você vai ver logo, logo. Ô, Leandro. Vou te passar, velho. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Esse negócio aqui eu não tô conseguindo fazer agora. Tinha que dar errado agora, né? Mas vai dar certo. Pera aí, deixa eu dar um share aqui. De alguma coisa minha. Dá share com o Blackboard. Vamos lá, então, moçada. Já eu chamo o Leandro aqui. Só um minutinho. Colocar aqui. A aula de hoje, tá, moçada? Pra quem não sabe, que eu não vou falar hoje do governo. Amigo orinhão aí. Vou chamar aqui de período. Provisório, moçada. Aqui vai de 1930 a 1934. Já vi, disse que o ministério de aula. Mas vamos recordar um pouquinho. Porque recordar é viver. Vocês estão precisando de recordar um pouquinho aí. E aí, moçadinha. Vou passar aqui. Ô, Leandro. Seguinte, velho. Vai pra mim, Leandro. No teu computador aí. Do lado do chat. Vai pra mim aí. Share screen. Localizou aí? Achei. Clica pra nós, por favor. Isso. Cuidado, tá aberto aí. Cuidado, hein, cara. As páginas adultas aí. Aê, meu querido. Se puder aumentar um pouquinho pro arcão, o arcão é cego. O arcão não enxerga, não, cara. Deixa eu ver. Aê. Boa, Leandro. Boa, boa, boa. Então, meninos, qual que é a ideia? Deixei pra vocês aí, galerinha. Um pedido o quê? Pra fazer uma análise pra mim, da aula passada, de como que foi a chegada do Vargas ao poder da Influente 30. Leandro, toca o pau. O Brasil, durante a década de 1920, ainda vivia um sistema político conhecido como política do café com leite. Olha lá, meninos, eu tenho o quê? Carma aí. Eu tenho o quê, meninos? Eu tenho a questão aqui, ó. De política, ó. Do café com leite. O que quer dizer isso aqui, meninos? Pra quem esqueceu, que você vai ter o quê? O poder aqui, ó. Tá na mão de uma galera que eu vou chamar aqui, meus amigos. De coro... É isso. Lembra disso? Então, ó. Quem tá no poder aqui, Marieta? São quem? São os coronéis. O que mais, Leandro? Na qual, paulistas e mineiros se revezavam no governo do país. No ano de 1930, era a vez dos mineiros lançarem seu candidato a presidente. Porém, os paulistas lançaram São Júlio Prestes, traindo os sistemas. As oligarquias mineiras resolveram, então, apoiar uma chapa formada por um gaúcho e um paraibano, Getúlio Vargas e João Pessoa. As eleições aconteceram em março daquele ano e o resultado foi o esperado. Mesmo com o maior apoio popular, Vargas perdeu as eleições que, naquela época, eram duvidosas. Já que o voto não era secreto, mulheres não votavam e muitos deputados e governadores eleitos não chegavam a exercer o cargo se não agradassem ao presidente, o que era conhecido como degola. Fala um pouquinho, então, Leandro. Qual que é a ideia, velho? Eu tenho isso aqui que é importante. Você vai ter o quê aqui, então? O voto não era secreto, as mulheres não votavam, moçada. E caso alguém, por ventura, ganhasse o governo e não fosse quem era o favorito, sofria o quê? Que a gente chama de degola. Sacaram isso? Então, meninos, olha a estrutura do Brasil. Quer mais, Leandro? Quer mais, Leandro? Assim, mesmo com as acusações de fraudes nas eleições, Getúlio e João Pessoa voltaram aos seus estados para governá-los. O paraibano tinha vários críticos em seu estado. Um deles era José Peria, chefe político de Princesa, paraíba, que declara independência da cidade em relação ao estado e tinha o apoio do advogado João Dantas, que também era um grande crítico de João Pessoa. Fala para o que ele era, meninos. Olha, esse cara aqui, gente, não tem nada a ver com a história, hein? Tem nada a ver com a história de João Dantas. E aí? E aí, Leandro? O que mais? Para tentar, de certa forma, calar o advogado, João Pessoa o investiga e descobre um caso que ele tinha com uma professora. E, mesmo eles sendo solteiros, era imoral para a época que tivessem cartas eróticas sendo trocadas entre eles. Essas cartas foram publicadas no jornal para difamá-los, obrigando Dantas a se mudar para Recife, Pernambuco. O governador conseguiu o que queria, afastou um de seus maiores críticos. Porém, quando foi visitar a capital pernambucana, João Pessoa foi encontrado por João Dantas, que o matou com três tiros o homem que o difamou. Para um pouquinho, Leandro. Então, menino, qual é a ideia? Pessoal, é importantíssimo isso. Não tem nada a ver a relação do Getúlio Vargas com a morte do João Pessoa nem do Júlio Prestes. Beleza? Então, qual é a ideia? É um crime passional que não tem nada a ver com a política local. E aí, Leandro? Isso, apesar de não ter motivações diretamente políticas, foi divulgado como tal por apoiadores de Getúlio Vargas. que usou o crime como motivo para tomar o governo do Brasil. O que mais? O processo não foi tão difícil, já que o gaúcho tinha apoio popular e de muitos militares. Sendo assim, mesmo os que não o apoiavam se renderam quando Washington Luiz, presidente antes da posse de Júlio Prestes, foi deposto. Beleza. O que mais? Getúlio era populista e nacionalista, de certa forma, inspirado por regimes nazistas e fascistas da Europa, além de atender a desejos da população, como voto secreto, voto feminino, direitos trabalhistas, etc. Veremos isso hoje aí. Agora, Leandro, vai para nós lá. Stop share screen, por favor. Utiliza em cima lá. Está dando errado aqui. Está dando errado o quê, Mar? Está dando errado, Marcelo? Está dando tudo errado aqui. Oi, Mar? Marcelo. Marci. Saia de novo. Entra de novo. Beleza, meninos? Fácil, fácil, fácil. Curtiu o recurso de correção do texto lá do caderno do meu amigo Leandro? É que é um cheio dos recursos. Trouxe para vocês na aula de hoje. É ruim, tá? Estou dizendo que é ruim já, para vocês não ficarem muito empolgados. Uma musiquinha muito ruim. Musiquinha assim, ruim com força. Mas é um minutinho, só vocês vão ter que aguentar comigo aqui. É bem ruim, Pompeu, viu, Pompeu? É muito ruim, mas é bom que vocês veem. Se eu conseguir abrir aqui, o notebook também, hoje está todo temperamental. Ele, a hora que eu entrei aqui, ele já deu uma travada comigo. Mas é a vida, né? Coisa da vida. Aqui, peraí, um segundinho, menino. Estava aberto, mas fechei. Tem que reabrir. Só um segundinho aqui. Cefete, no L, 2020. L geral, terceiro ano. A Mar voltou aqui, beleza. L geral. Abri aqui. Ah, aqui. Por favor, hein? É ruim, mas é o que tem para hoje. Aqui, alguém abrir? Moçada, é ruimzinho, mas é uma notícia, tá? Ninguém ia morrer um minuto, não. Mesmo isso, ninguém ia morrer de tédio, não. Mas quase morre de tédio, mas não morre de tédio, não. Ah, Pompeu, tua cara se que vem. Você vai gostar, Pompeu, da musiquinha? Oito e quarenta? Uma G9 e 20. É de amarelo. É de amarelo. Não é? Calma, eu acho que o som está saindo para os outros. Ah, Lari, você me avisou. Lari, obrigado. Alguém me avisou, Lari. Obrigado. Fiz errado por isso. Perdeu o ligado, Lari, se me avisar. Obrigado. Perdemos o minuto da minha aula. Agora vai. Agora vai. Agora foi? Obrigado. Só mesmo com revolução Traças ao rádio e ao parabéns Nós vamos ter transformação Tá bom, Jó? Esse Brasil verde e amarelo G, 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 G G, U, T, U, T, U L, B, O, G, D, U G, 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 U, T, U, T, U L, B, O, G, D, U G, U, G, 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 T, U O limite da turma conseguia aturar Vamos lá, então, trabalhar E aí, meninos, voltando aqui Então, nos quadros da aula Você vai ter o que aqui? O período que a gente aprovisou Beleza? E aula passada eu coloquei Pra vocês aí Três pontos centrais Do governo do Vargas Alguém lembra quais são os três pontos iniciais aí? Alguém lembra quais são os três pontos? Alguém lembra aí? Os três pontos do governo Vargas Alvassar aí? Alguém lembra o primeiro ponto? O mais importante, aliás, é um governo que é o quê mesmo? Nacionalista? Nacionalista? Ó, primeira coisa. Já me disseram as vozes lindas do além aí. É um governo o quê, meninos? Aqui é um governo que ele é nacionalista. O que quer dizer isso então, meninos? Ele quer governar pro país se desenvolver. E aí agora eu começo, Lauro. E meu amigo Leandro, que é o meu que eu tô vendo, bonitinho aqui. Joaquim Xinguês, a gente tá aqui hoje, Joaquim. Meu amigo Caio, meu amigo Rian, tá lindo aí. Minha amiguinha Andressa, meu amigo Caio, Gabriel. Meu amigo Tijolão, seu fofuxa aí. Marieta, sua linda. O povo Pompeu também tá com cã aí. O povo da cã eu gosto mais. Olha lá, qual é a ideia, meu amigo Caio? Aí, seu lindo. Eu vou ter amassado um segundo ponto importante aqui. Qual o segundo ponto? Alguém lembra qual o segundo ponto desse aqui que o Vargas vai trabalhar no governo dele também? Ele vai defender? Você me lembra aí? Legislação eleitoral. Eu vou criar um negócio aqui que eu concordo com você, mas vou mudar um pouquinho o nome. Eu vou chamar aqui de criar no Brasil uma justiça eleitoral. Que vai balizar aí com algumas coisas importantes. Inicialmente, vou colocar só uma por enquanto. Já volto na outra. Voto. Eu falo só de secretão, Lauro. Pra tirar o quê? O poder da mão dos barões do café, dos coronéis. E qual o terceiro ponto? Leis trabalhistas. Ah, eu vou criar aqui, minha amiguinha Laura Edson, a linda aí. O que eu vou chamar aqui de leis, ou vou criar aqui, leis trabalhistas. Então, meninos, esse é o tripé do governo do meu amigo Getúlio Vargas. Isso ele quer fazer no governo dele. Durante os 15 anos de governo, esses são os três principais focos do governo Getúlio Vargas. Ele quer que o Brasil seja um país forte, independente e nacionalista. Ele quer que o Brasil também tenha leis trabalhistas. E, dito isso, moçada, eu vou ter agora aqui uma coisa muito importante. O Vargas também, ele quer, de certa forma, ele quer... O Vargas quer, de certa forma aqui, moçada... O que está agarrando estranho aqui? O fim de... Ah, aqui. Olha lá, meninos, o Vargas quer fazer o quê? Ele quer mudar no Brasil... Ele quer mudar no Brasil... Uma... A nossa total aqui, meninos, ó... Ele quer fazer no Brasil uma mudança estrutural... Na economia... A palavrinha mágica aqui, meninos... O Vargas quer na... Vou pôr embaixo, pôr o meu negócio... Olha lá. O Vargas quer, na verdade, a ideia dele aqui, é uma ideia de modernização. Vargas quer modernizar a economia nacional. Beleza? E a pergunta é... O que que nesse período aí, meu amigo Rian, que mora lá em Santana da Varge... O que que Santana da Varge não se desenvolve? O que que é falado pra você todo dia aí? A cidade não tem o quê que não desenvolve a cidade? Rian. Emprego. Mas por que que não tem... O que que falta na cidade, velho? Ué, falta investimento, não tem empresa. Ah, palavrinha empresa, eu vou mudar o teu nome, velho. Eu vou mudar, Rian. De empresa, o negócio da época, que que eu vou chamar aqui, meu amigo Getúlio Vargas, tem como objetivo claro também, que é criar no Brasil uma mudança no Brasil. O país é um país industrial. Ou seja, indústria é sinônimo de modernização. Gente, olha como ele vai amarrando as ideias. Eu quero ter um país que tem indústria. Tem indústria aqui, ó. O país que tem indústria é um país que é o quê? Moderno. Se o país tem indústria e ele é moderno, onde é que vão estar, Lorey, os melhores empregos? Nas maiores cidades. E elas fazem o quê? O cara sai da cidade pequena e vem pra cidade grande. Em busca do quê? De leis trabalhistas. Como é que eu vou garantir que esse cara vai ter segurança? Porque, vamos lembrar, no colonialismo, o voto, ele é aberto. Eu crio o quê? Uma justiça eleitoral na qual o voto, ele vai ser secreto. E a indústria, moçada? Eu estou falando de uma indústria aqui que vocês, edificações, vão usar muito isso. Que é a indústria de base. Que, basicamente, vão ter vários produtos. Pra vocês, dois pontos importantes. A questão do aço é a questão do cimento. Base. Ah, Ercão, estou começando a entender. Por isso que as casas mais antigas, elas são mais baixas. Sim. E elas são mais baixas? Porque você não tem como fazer uma estrutura forte. Porque o cimento é muito caro e o aço é muito caro. Tudo é importado. O Vargas fala. Faz isso no Brasil. Então, o Getúlio Vargas, ele tem essa questão de indústria de base. Meninos, podemos seguir por enquanto? Vamos seguir por enquanto? O programa é tranquilo? Maria é tranquilo? Reão é tranquilo? Leão é tranquilo? O Tijolo está bonito, Tijolo. Gabriel Caio, Pompeu aí. Lívia. Alô, Ana Luíza. Bom dia. Ela está tão bonita. A Ana. Olha, Lívia. Tudo bem? A Lívia está linda demais. A Lívia está com fundo. Oi, Lívia. Eu estou no Cefete, ó. Eu também? Eu estou no Cefete. Ó. Você está? Eu estou também, ó. Espera aí. Cadê? Que boniquinha demais. É que está invertido. Eu não estou conseguindo apontar, mano. Eu estou tudo... Que calor, né? Beleza, meninos? Faço por enquanto. E aí, moçada, o Vargas vai ter uma questão super importante. O Vargas, ele vai criar aqui, que eu vou chamar aqui, já mostrei isso aqui inicialmente, uma ideia de modernização. E eu vou modernizar também aqui, moçada, que eu vou chamar de modernização do próprio Estado. Vou pôr outra coisa aqui. Puxa, ó. Modernização de quem aqui? Do E. Do E. Do Estado. Então, o Ariado Vargas vai fazer o quê? Um Estado também, ó. Um Estado que seja muito e muito moderno. Perguntei, né? O que é Estado moderno? Vou falar agora hipoteticamente, tá? No país, no Brasil, hoje em dia, teoricamente, quem é que vai dirigir a economia do Brasil? Quem é que define as coisas da economia? O governo. Qual o ala do governo? O Ministério da Economia. Bom, quem é que, teoricamente, delimita as políticas públicas do MEC? Ah, da Educação. O MEC, óbvio, né? Que é o Ministério da Educação e Cultura. Quem é que define a política de saúde? O Ministério da Saúde? Teoricamente, o Ministério da Saúde. Quem que é isso? O Vargas. Ele quer fazer o quê, então, meninos? Ele quer, na prática, fazer no Brasil um Estado que seja moderno. Então, ele faz o quê, meninos? O Vargas faz o quê? O Vargas criou vários ministérios para modernizar e organizar o Estado brasileiro. Gente, olha a ideia do cara, hein? O Vargas é um cara que quer o quê? Quer criar um Estado do Brasil que seja moderno e organizado. E aquela coisa, cada um no seu quadrado. Quer ver o exemplo? Claro, vamos supor que o Rian é um cara que é formada de engenharia civil e tem uma puta ideia de fazer uma grande construtora lá em Santana da Vargas e tudo mais. Mas o Rian não tem dinheiro. Mas o Rian quer modernizar Santana da Vargas. Quem que vai injetar dinheiro na economia? Getúlio Vargas. Vou fechar aqui. O que o Getúlio Vargas faz? O Vargas, ele vai financiar as empresas. Ele vai financiar a empresa da Marieta, que vai querer trabalhar com questões de novos alimentos, de fast food. O Rian, que vai querer criar uma empresa de engenharia civil. O meu amigo Caio Gabriel, todo elegante. O Caio tá de elegante hoje. O Caio executiu uma grande empresa aí. A Andressa. Quem é que vai financiar essa classe rica brasileira, mas precisa de mais dinheiro? O Vargas. O negócio, né? Como o nome atual já, o Vargas vai criar um negócio aqui, Dona Lívia, que eu vou chamar aqui, muito legal, que eu vou chamar aqui, que eu vou chamar aqui de BNDES. O que é o BNDES? Banco Nacional Desenvolvimento Estentável. Então, qual é a ideia, meninos? Eu vou criar um banco aqui, na qual o governo financia a burguesia brasileira. Tá surgindo a burguesia, caindo força agora. Pra criar novas questões. Gente, estão vendo como eu tô fazendo aqui? Tô fechando um quadro de modernizar o Brasil? E detalhe, uma coisa que eu nem coloquei pra isso aqui, eu vou colocar aqui, só pra observar. Pô, tá de vermelhinho, fica bonitinho, vermelhinho aqui, fica bonitinho. E pra quem esqueceu, o Vargas tem uma questão simbólica. Olha, olha o que o Vargas faz. Ele queima o café que tá estocado. Isso é simbólico. Tudo bem que vai aumentar o preço, enfim, vai ajudar na política pública do Vargas. Mas queimar o café mostra, olha, nós não estamos de brincadeira. Aqui o papo é sério, aqui o papo é reto. Certo, mano? Beleza? Então, o Vargas aqui, ele queima até o café. E aí, você trouxe pra vocês na aula de hoje alguns videozinhos bem curtinhos aí, pra gente ir debatendo, trocando ideia, que é bem legal. Primeiro videozinho da aula de hoje aqui, deixa eu achar ele aqui, da Mecatrônica, eu peguei o vídeo errado, esqueci da Mecatrônica. Já vi, com a mesma, com a revolução. Videozinho aqui de dois minutos. Porque, meninos, a minha ideia é que a gente vai fazer aqui no Noelle, né? Eu vou trabalhar com vocês só com vídeos de, no máximo, cinco minutos, senão vocês ficam com um tédio aí. E tédio é um negócio que não dá. E agora eu vou mostrar, olha que legal, pra gente começar a entender a matéria do Getúlio Vargas. Deixa eu marcar pra vocês agora aqui. Bora com o som, tá, Laura? Não vou esquecendo. Vamos lá aqui, Aninha. Ontem, pra quem não sabe, o Vargas fez aniversário de morte. Antes de ontem, aliás. Não, ontem mesmo. O Vargas ontem fez 60 anos de morte. Veremos porque o Vargas morre, porque é umas aulas no ERA aí. Vamos aqui ver o videozinho. O suicídio do presidente Getúlio Vargas completa 60 anos. Hoje, o Repórter Brasil começa uma série sobre a trajetória, o drama e o legado de um dos principais nomes da história do país. Na primeira reportagem, vamos falar sobre a ERA Vargas. A trajetória de Getúlio Vargas pode ser interpretada sob diferentes ângulos, mas uma característica é inquestionável, o gosto pela política. O homem que era o grande condutor das massas, queria conduzir os brasileiros, os trabalhadores brasileiros a seu destino histórico, esse mesmo homem que era amado pelas leis trabalhistas, era também profundamente odiado por tudo o que ele representava. Nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 1882, e se formou na Faculdade de Direito de Porto Alegre. O primeiro cargo político veio em 1909, quando foi eleito deputado estadual. Também ocupou os cargos de deputado federal, ministro da Fazenda e governador do Rio Grande do Sul. Comandou o movimento revolucionário de 1930, que pôs fim à República Velha, período em que as elites de São Paulo e de Minas Gerais se revezavam no poder. Por enquanto, a nossa gravidade, hein? Mas guarde esse fato aí. Você tem dois grupos, Minas e São Paulo, que perderam a nova linha do poder. E daqui a pouquinho, São Paulo tenta reagir contra o governo do Vargas. Vamos com calma aí. Assumiu a presidência em caráter provisório, dando início à chamada Era Vargas, que duraria 15 anos. O primeiro mandato como chefe do governo provisório durou quatro anos. Moçada, provisório, na minha casa é assim, vai ficar bravo comigo. Quebra alguma coisa em casa, o que você faz? Você conserta, faz uma gambiarra e fica como provisório, né? E acaba durando por um tempo maior que era necessário. O Vargas é a mesma coisa. O provisório dele dura quatro anos. Vamos ver daqui a pouquinho. Vendo com calma isso aqui. Por enquanto, não é de novo, muito novo ainda. O período foi marcado pela reorganização política do país, com a criação de ministérios, como do trabalho, indústria e comércio, e da educação e saúde. Todo o período do governo provisório, o Vargas vai atuar exatamente no sentido de centralizar o poder, de tirar poder dos estados, dos diferentes estados da federação, fortalecer o poder central, o poder executivo, encarnado na sua pessoa, no sentido também de modernizar o aparelho do estado. Em 19... E aí, por enquanto, é isso, Moçada. Esse vídeo para aqui no 2005, para o vídeo. Então, Moçada, qual a ideia do vídeo aqui, meus amigos? Você vai ter, meu amigo Caião. O negócio, velho, que é o seguinte, o Vargas trabalha aqui, ele tem um objetivo muito claro, que é um processo de centralização política. Quer dizer, o Vargas centraliza a política barra administrativamente o poder nas suas mãos. Então, o Vargas é um cara que quer mandar um tudo. Perceberam? Ele quer tirar a autonomia dos estados e o tira. E isso, Moçada, gera, basicamente, um estado aqui, uma questão super importante, que vai ser uma ideia de... Uma ideia aqui de... Um pouquinho aqui de... Re... Re... Revolta. Galerinha, printaram já a tela aí? Peraí, deixa eu arrumar para eu printar para aí. Peraí, calma aí. Vou printar agora. Printaram a tela já? Não. Printado? Rambo, terra, chamando. Printaram aí? Printou, Andressa? Printou aí? Printou, Laura? Printou, Rean? Falei, então, né? Depois alguém manda no grupo da turma aí. Beleza? Então, meninos, faço por enquanto, hein? Só que a vida é uma caixinha de surpresas. Um grupo muito poderoso perdeu o poder. E eu coloquei no quadro lá. Isso gera revolta no Brasil. E esse grupo passa a protestar contra Getúlio Vargas. Que grupo é esse? Eu vou colocar no nosso quadro agora aqui. A livro está no CFM ali. Bora ouvir o livro no CFM. Ah lá, qual que é a ideia? Eu vou agora limpar o quadro aqui. Que eu vou chamar aqui, mansada. De revolução constitucionalista de 1932. Que pode chamar... Ou seja, pelo nome aqui, eu já sei o que estou falando. Estou falando aqui de uma revolução que vai querer uma coisa muito simples. Revolução constitucionalista. Que vai ser elaborada, meus amigos, por um cara super legal, um estado chamado Estado de São Paulo. Ou seja, os paulistas não aceitavam a condução do governo Vargas. Por qual motivo? Os paulistas alegavam que o Vargas era um ditador. Que o Vargas era antidemocrático. Que o Vargas não aceitava a Constituição. Isso é verdade. O Brasil, por enquanto, a Constituição estava cancelada. E mais, meninos. Os paulistas estão o quê? Acusavam o Vargas? O que a paulistada fez? Eles faziam o quê? Eles acusavam o Vargas de ser, na verdade aqui, um grande ditador. Acusavam o Vargas de ser um ditador. Aí a pergunta era, Vargas, vai ter a Constituição? O Vargas falou, vai. A pergunta é, quando? Estamos em fase de análise. Até quando, Vargas? Estamos num momento de profundos estudos. Ô, Vargas, mas vai ter eleição? Perfeitamente. Quando? Quando a conjuntura assim o permitir. Gente, viu como o cara é irritante? O cara é irritante. Você pergunta pro cara, o cara te responde. Mas não te responde. Então, o Vargas vai ganhar no tempo. Vai ganhar no tempo. E aí, moçada, isso começa a gerar protestos em São Paulo. Em um desses protestos, você vai ter um episódio aqui, que eu vou chamar rapidinho no quadro. Eu vou mostrar pra vocês um outro videozinho pra ganhar tempo. que eu vou chamar aqui, vai ser a morte do MMDC. Não é máximo, mínimo, do Zorco 1, não, tá? Na matemática, como diria o Mike. Gente, nós vamos fazer agora uma discussão aqui. De como que conseguimos achar o número de postos. Não, é o MMDC, que é o Martins, o Milagai e o Drauzio Camargo. Que é o sobrenome da galera que foi morta no processo contra o Getúlio Vargas em São Paulo. Gente, isso aqui inflamou os ânimos da população de São Paulo. E aí, eu trouxe pra ganhar tempo aqui. Eu gosto muito de videozinho pra quando a aula é menor. Eu gosto de ganhar videozinho. É bom, bacana que você ganha tempo. Deixa eu só achar o videozinho aqui. Se o meu Excel é assim, permitir? Não permitiu? Preciso pegar aqui. É que eu tô de salto, bonitinho, de organizadinho. Aí o computador eu te deixo na mão sempre. Aqui, meninos, ó. Vou dizer que é bem legal. Que nem tá me curtindo também, como sempre. Só mesmo com a revolução. Gostaria do G, 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 T, U, T, U. Aqui, esse já tá na mão do artista aqui. Já tá na mão do artista aqui. Vou pegar esses aqui. Vamos voltar na turminha aqui. Vamos fazer um share aqui. Videozinho e vamos pausando aos poucos. 80 anos atrás, milhares de jovens marcharam para uma guerra dentro do Brasil. Uma luta que durou 3 meses e matou mais brasileiros do que a Segunda Guerra Mundial Primeira informação importante morreu mais gente na Revolução Paulista do que na Segunda Guerra Mundial o conflito não foi brincadeira conflito sério no Brasil Hoje os futuros oficiais da PM Paulista homenageiam a coragem dos antepassados marchando com os uniformes usados pela força pública nos combates O movimento ele nasceu aí né, dos quartéis, nasceu aí frente aos partidos políticos congregou civis, congregou estudantes, formamos aí uma grande frente de combate Pessoal, olha que legal esse quadro aqui Esse quadro é super legal Primeira coisa importante Olha aqui, olha aqui embaixo O meu mouse aqui embaixo Olha a sigla O MMDC Que é a homenagem aos caras que foram mortos no protesto contra o Getúlio Vargas E olha a pegada do cara Olha a pegada do cara Você É uma pegada tipo de Tio Sam Lembra dos americanos da Guerra Mundial? O pessoal alistar pra guerra Não é uma pegada do estilo do quadro E vão lembrar o Leandro Rocha Rian Andressa não Andressa é menina Não precisa A Laura também não A Ana também não O Tijolo Tijolo O Pompeu também O Caio e o Gabriel O Caio também aqui A pergunta é o seguinte Caio Eu falo pra você velho Ou você se alista Ou fica em casa de saias Seu Maricas Tá claro? Então Leandro Ou você se alista O Rian Ou você se alista Quem mais tava aparecendo bonitinho aqui O Tijolo Ou você Os rapazes óbvio né O Tijolo Você alista Pompeu Você se alista Ou Caio e Caio Henrique Você se alista velho Ou vai ficar de saia em casa Seu Maricas Gente Tão vendo a pegada disso Como isso é pesado Eu falo assim Pompeu Esse negócio de alegrinha aí É uma vergonha Ou seja Então quer dizer Vai ter que alistar Pompeu E lutar pelo seu estado Mas gente Isso Na época Eu tenho uma pegada Maria Fernanda Tá travando muito Aqui tá na mão Deve ser a sua internet Maria E aí depois eu vou disponibilizar o vídeo Pra você depois Tá bom? O vídeo vai ficar lá no qualidade Depois Não siga pra ninguém ficar Perdido aí Porque se não tiver ruim Trava mesmo Bom Seguindo aí Vamos seguir aqui o nosso Vamos lá O conflito explodiu Com a morte de quatro manifestantes No protesto no centro de São Paulo Em poucas horas A força pública recebeu reforços De mais de 10 mil voluntários A multidão queria democracia E eleições livres Mas a revolução interessava A elite descontente com a política E a economia De Getúlio Vargas Nós vivimos uma ditadura Com o Vila Atenção Eu não concordo com o Vila Porque o Vila é um cara Paulistano da gema Mas a fala dele é importante Em alguns pontos Atenção com o Vila falando aí Assembleias fechadas Câmara dos veeadores fechadas Governadores nomeados Pelo governo central Prefeitos nomeados Pelos interventores Em suma Você não tinha um poder executivo democrático Você tem um legislativo Fechado Todos Em todas as esferas E um judiciário Controlado pelo executivo Por isso que eles falam Que o Getúlio Vargas Nesse período Era um ditador Porque ele fechou a constituição E as eleições não ocorriam Quem governava os estados? Interventores Que o Vargas indicava As capitais Interventores Prefeitos Que os interventores Indicavam Então diziam Olha O Brasil é uma ditadura E o Vargas dizia Não Vinícius Pompilho Calma Estamos na fase De elaboração Das políticas públicas Giovanna Bibiano Agora Dois anos antes Boa parte dos paulistas Apoiara Getúlio Na eleição de 1930 O gaúcho Não aceitou A derrota Para Júlio Prestes Deu um golpe A revolução de 30 E impediu A posse do rival Getúlio Suspendeu a constituição E formou um governo provisório Prometendo democracia E eleições limpas Prometeu Vai cumprir A pergunta é Quando? Dois anos depois O governo provisório Continuava no poder E nada de nova constituição São Paulo Decidiu derrubar Getúlio Vargas Buscou ajuda De mineiros e gaúchos Mas acabou sozinho Aos 96 anos Seu Paulo Lembra bem do clima Que o arrastou Para a frente de combate Gente, olha como a imprensa Ela consegue fazer uma coisa Que a gente chama De uma imprensa venal Que a gente fala Olha só um veinho Desse aqui Olha a fala do veinho Como o veinho Percebiu o governo do Vargas É legal a fala dele Os trabalhistas Os homens, mulheres E crianças As crianças Faziam batalhões Fardados E eles fardados Para poder Incentivar A guerra O Vale do Paraíba É o lugar onde os estados De São Paulo Minas Gerais E Rio de Janeiro Se encontram Por isso mesmo Ele foi um dos locais Onde aconteceram As piores batalhas Da Revolução de 32 Aqui mesmo Aconteceu uma Este foi um dos cenários Dentro do município De Cruzeiro Do lado paulista E tudo pelo controle Destes trilhos Uma conexão ferroviária Importantíssima Estratégica Porque do lado de lado Aquele túnel Já é o estado De Minas Gerais O Paquino ficou atento aí Sabe indo para Batuba Batuba ali Você pega aqui Você pode ir por Caxambu Pode ir por São Lourenço Ou pode ir por Piquete Por Itajubá ali Quando você vai sair na Dutra É nesse lugar que você sai aqui Nesse lugarzinho que você está saindo aqui O trem era a única ligação Os paulistas avançaram Até o lado mineiro Locomotivas bloquearam O túnel dos dois lados Para que o paulista Não tomasse um tiro Vindo do próprio companheiro Ele gritava Tapioca O outro gritava Tatu E ele sabia Esse cara não tem que dar tiro Sem poder avançar Os inimigos trocaram fogo Durante semanas O pesquisador Registra mais de 200 mortes Gente 200 mortes hein Sonho é cruzeiro aqui Mas de vez do estado A gente deixa pra trás Esse túnel De volta a São Paulo Com a certeza De que passou por um Um dos cenários Da nossa história recente De uma história Que a gente espera Que nunca se repita Na visão desta historiadora O confronto Podia ter sido evitado Para ela A população Foi usada pelos poderosos Há uma É uma certa manipulação Da elite No sentido de que O interesse Maior Era dela Era da participação Era da manutenção Do poder Dos seus privilégios Então a elite De fato Tem um papel Fundamental Na conformação Desse clima De apoio revolucionário Eu me alinho A aqueles que defendem Que foi um movimento Democrático É algo pouco comum Na história brasileira Em defesa das eleições Livres Com voto secreto Com voto da mulher Pela primeira vez Inclusive Algumas coisas sim Mas voto da mulher O Estado não queria isso não Tá E a realização De uma assembleia Constituinte Os avós deste publicitário Lutaram por São Paulo Para ele Os itens Que coleciona Provam a mobilização geral Gente Olha que legal Esse cartaz aqui Pra mim O cartaz mais legal Da aula de hoje Esse cartaz aqui Olha só As vezes meninos Nem todo mundo Nem todo mundo aí Pode doar dinheiro Pra São Paulo Tipo As meninas Mesmo Não podem lutar Deixa eu ver quem Namora firma Deixa eu ver quem Tá de aliança Que namora Você usa aliança André Você usa né Deixa eu ver Você não pode doar Você não pode lutar Ainda mais que você é mamãe Eles podem fazer o que Isso Doe a sua aliança A sua joia Para São Paulo Mesmo livre Que você não tenha dinheiro Quem é de namorado Dos rapazes Os rapazes vão lutar Quem não poder lutar Doe a aliança E as meninas Podem ficar em casa Costurando os uniformes Dos rapazes Olha que lindo Cartaz Para o bem de São Paulo Olha que lindo Que é isso Pra conseguir dinheiro Pro combate É uma coisa Que você não vê hoje Você vê Pequenas mobilizações Por causas Das mais aleatórias Possíveis E naquela época As pessoas realmente Se importavam Mas a memória De 32 Não é cultivada Em São Paulo O próprio mausoléu Ao soldado Constitucionalista De 32 Sofre com problemas De manutenção Para o representante Dos veteranos Lembrar o 32 É dar valor A quem lutou Pela democracia Eu lutava pelo Brasil Por isso é que São Paulo Conserva A imagem Da bandeira Do Brasil Com o seu próprio Pavilhão O Brasil É se enfiante Exímia Que o Brasil Se façam grandes coisas Naquela época Hoje e sempre Aí moçada Legal o videozinho Bem legal Então galerinha O que eu vou ter aqui Vamos no quadro rapidinho Acabando a aula Acabando a aula Eu vou ter o que meninos Eu vou ter a morte Então você vai ter o que Aqui no Brasil Basicamente Vai ter no Brasil Uma guerra Civil Vai ser o que? De São Paulo Versus O resto Do País Gente E no Brasil A gente tem pudor De falar De guerra civil E teve no Brasil Guerra civil Mesmo Não tem muita conversa A palavrinha é Guerra civil Mesmo E a paulistada Queria o que? Queriam novas eleições? Teremos eleições Voto secreto? Teremos voto secreto Eleições presidenciais? Teremos eleições presidenciais Mas qual que é a pegada Disso aqui moçada? Lembrando Tudo que você quer O Vargas faz Do jeito Ele Então meninos Olha o que legal aqui O Vargas fala assim Então os paulistas Do que? Os paulistas na verdade Ah o que o Vargas fez? O Vargas fez Sabe o que começa o de Minas Aqui pra praia Região ali Chegando em Cruzeiro Vargas Fechou ali em Minas Gerais Região era o Fernão Dias aqui Passando por Os Alegres O Vargas Fecha a região de São Paulo Poços de Caldas Em Pagas da Prata O Vargas fecha a região inteira Qual motivo? Pra sufocar o país Pra sufocar os paulistas Então o Vargas Eles vai De forma efetiva Aqui ó A ideia dele é muito fácil Do combate O Vargas faz o que? Ele vai As As Fixiar Os Paulistas Quer dizer Não precisa matar o cara na porrada Os caras ficam sem ter como Receber o mantimento Sem ter ajuda Fechei o Porto de Santos Então São Paulo vai ser o que? São Vamos colocar entre a Aqui Mas de forma Errada mais certa São Paulo ficou como? Ficou aliado Porque ó Vargas o que? Vargas Fechou Todos Os Acessos Ao Estado São Paulo E a pergunta é O Vargas fala assim Meus amados Meus amados Paulistas Vargas Vocês Vocês Ah que loucura isso Vocês Venceram Peraí 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 Os caras não tomaram um pau no combate? Tomaram Mas o Vargas fala assim Vocês venceram Parabéns Teremos uma constituição Teremos uma eleição presidencial Fala Peraí Os caras tomaram um pau no combate? Tomaram O que o Vargas fala? Não, não ganharam Vai ter uma constituição? Sim Venceram Porque vai ter o que meninos? Vou pôr rapidinho embaixo aqui Venceram Por qual motivo? Porque conseguiram ter A constituição 1934 Que vai garantir Voto secreto Que vai ter Voto da mulher Mas quem faz a constituição? Os aliados Do Vargas Quem vai Ser beneficiado? O próprio Getúlio Vargas Pergunta Vai ter eleição Para o presidente da república? Vai Oh Quantos candidatos terão? Um Quem é o candidato? Getúlio Vargas E quem é o vice Do Getúlio Vargas? Quem é o vice Do Vargas? Pergunta pra vocês Todos nós Todos vocês Tijolo Todos vocês Sabe por que é Tijolo? Não sei se você tem irmão Cara Eu não tenho irmão Mas quem tem irmão é o seguinte O pai vai falar assim Eu não tenho um filho preferido Eu tenho mais afinidade Com um ou com o outro Mas o amor o que? É o mesmo O amor é igual O Vargas faz o que então? O Vargas vai ser eleito Por um período constitucional Posso pagar o quadro aqui? Posso pagar o quadro? Prentaram já aí? Prentaram Prentaram Quem não perguntou Depois Quem passa Por favor Acabou na aula Rápido atrasado Olha lá Então meninos Não vou nem no livro Então você vai ter o que aqui? A Constituição A Constituição Constituição De 1934 Traz algumas novidades Primeira coisa Você vai ter aqui Um aspecto aqui Importantíssimo Vai ser a ideia Do voto A ideia aqui Do voto Inversal Inclusive Se eu vou colocar No qual vai ter que colocar O voto Das meninas Você vai ter agora Aqui meninos Eleição Eleições Teoricamente Gente Tudo teoria Eleições o que? Eleições Diretas Para Todos Os cargos Gente Teoria Não vai acontecer Mas a Constituição fala Vai ter eleição Para todo mundo Não vai acontecer Se você disputar eleição E por fim Eu acho super legal Aqui manzada Você vai ter aqui O presidente da república Olha lá O presidente da república Presidente da república Não pode ser reeleito Ou seja O mandato do retúrio Vargas Vai acabar No ano de 1900 De 1938 Vargas Era o poder de 38 Sem conversa Beleza? E mais meninos É isso que é muito legal Agora aqui O Vargas Ele passa a adotar De forma efetiva Que eu acho Muito importante isso aqui Uma ideia De uma política Agora até na Constituição Uma política Nacionalista Vou falar rapidinho Vou explicar Acabou a aula já Que a ideia aí Até mesmo De subsolo Não ser da pessoa E ser da União Mas depois eu falo Com mais calma Sobre isso daqui Queridos e queridas Printaram a tela aí? Printaram aí? Ficou bonitão na tela Printado aí? Printado? Boa, boa, boa Acabou a aula? Vai dar Até o tempo Rapidinho, né? A aula passou Rapidado Voando Meninos Primeira pergunta Já fiz Vou falar de novo aqui Porque eu não lembro Se eu fiz aqui Deu certinho Fazer o dever Lá no Dever no Qualidata? Deu certo de fazer? Deu, né? Atenção aqui Liv e demais companheiros aí Fazer o dever Quem for fazer no computador Faça no Word Copia e cola Quem for fazer No celular WhatsApp Copia E cola Beleza? Também estou Bom, não entendi Não entendi, Eduardo Você falou que também estou Ah, sim, sim, sim Quem está sem nota aí Me manda um zap Ou manda alguma coisa Porque aqui Eu vou teletar Não vou ver Então, Andri Você está sem nota Manda um zap Para o Ercão aí Manda um zap Do Ercão Deixa eu colocar aqui Para quem não tem Aí manda usar para mim Que eu vou lá E arrumo para vocês Tá bom? Porque vocês estão sem nota Errado Beleza? Não estão com zero não Porque a menina do primeiro ano Calou chorando No WhatsApp É, mas eu vou fazer o texto Estou com zero Falei, não, Calora O Ercão que errou Calma O sistema errou O Ercão errou Ninguém tirou zero Só que não entregou no prazo Foi só uma pessoa Na sala aqui Que não entregou Esse zero mesmo Beleza, meninos? Ah, importante, gente Vou manter a mesma pegada O dever de casa aí Um textinho só Bem coisa Detalhe Coisa simples de fazer Mas tem que fazer bem feitinho o texto Obviamente E aí, meninos Eu vou tentar Na aula de hoje Colocar para vocês Três questõezinhas De múltipla escolha Tá bom? Só para marcar um x Coisa fácil de fazer Onde é que vai estar isso No qualidade Trazer a aula Desculpa, gente Perdão, rapidinho Só um minutinho aqui Vou mostrar para vocês Vai estar lá em questões Tem atividades lá Tem tarefa e questões Eu mando o pessoal O print da tela O chefe de sala Ó, Sala Hoje é isso Alguma pergunta Alguma dúvida? Tranquilo aí? Beleza? Podemos tocar o barco? Podemos ver o Joaquim Tranquilo? Rafa, tranquilo? Na verdade Eu tenho uma dúvida Oi, Livinha Fala, Fih Eu não entendi muito bem Naquela parte Que você falou Que o Vargas Meio que asfixiou São Paulo E depois falou Que eles ganharam Tipo Ou foi o resto O que é asfixiar São Paulo? É não deixar Que os produtos De alimentação E armas Cheguem no Estado Então você fecha A fronteira As pessoas começam Passar fome em São Paulo Beleza? Para derrotar os paulistas Então os paulistas Foram derrotados Entendeu? Na porrada Então estou na porrada E derrotei militarmente Só que para ele Para ele ter uma paz Com o Estado de São Paulo Ele fala Paulistas Vocês venceram Tanto que venceram Que eu vou fazer Uma constituição Igual vocês pediram Constituição de 34 Só é aquela coisa Quando ele se auto Declara derrotado É mais um golpe Que ele dá Para manter o país Estável Para não ter conflito Para não ter mais transtorno No Estado de São Paulo Então eu falo assim Você perdeu Mas você ganhou Entendeu? Militarmente você Perdeu Politicamente você Perdeu Mas moralmente Você ganhou Essa é a ideia de tudo Para a gente falar Para mitigar os conflitos Do Estado de São Paulo Para acabar com o conflito E dar a ideia Dos paulistas Que eles venceram o conflito Contra o governo federal Mas tomaram um pau Desgaçado Entendi Obrigado E é isso Livinho Meninos Mais algo aí? Beleza? Então meninos Trazer um pouquinho hoje Perdão Mas ó Beijo do gordo Ela voou hoje Ela passou Não vi Vou deixar precisar tarde Lá as coisas No cigarro Beijo do gordo Saudade de todo mundo aí Beijo Não é mesmo Bate Tchau Lá na parte Semana que vem Beijo 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 Tem aula de quem agora? Tem aula de quem agora? Agora eu não tenho Ah então Vocês estão de boa agora Então ó Beijo gente Até mais meninos Perdão Tá bonito o tijolo Tá bonito o tijolo 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 Obrigado.